Um homem foi preso em Jundiaí, suspeito de ter esfaqueado a esposa no domingo. Em depoimento, a vítima disse ter sofrido a agressão, que foi negada pelo marido. A repórter Daniela Gonzalez tem mais informações pra gente. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pato. Boa tarde a todos que estão assistindo Noticidade. Infelizmente, esse é mais um caso de violência doméstica registrado na nossa região. Segundo um estudo realizado pela Polícia Militar do Estado, no ano passado, oito mulheres foram vítimas deste crime por dia. E desta vez, a ocorrência foi em Jundiaí. A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma ocorrência onde uma mulher tinha sido esfaqueada. Quando os guardas chegaram no endereço, eles viram que estava acontecendo uma festa, um churrasco, e essa mulher foi encontrada com ferimento na nuca, feito por uma faca, inclusive estava sangrando bastante. Ela disse que foi esfaqueada pelo marido, mas o marido disse que ela se machucou sozinha e que ele não tinha relação nenhuma neste crime. Mesmo assim, ele foi preso, foi levado para a delegacia de Jundiaí, depois foi transferido para Campo Limpo Paulista e agora ele deve passar por audiência de custódia, Pato. Certo, Dani. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Noticidade. Certo, Dani. Muito obrigado.